Noite violenta, 5 pessoas morrem durante tiroteio entre traficantes no Rio, protesto no shopping. Parentes das vítimas na estosão do Osasco Plaza Shopping fazem manifestação para lembrar um ano da tragédia. O prefeito de São Paulo, Celso Pita, depõe na CPI dos precatórios. O Jornal da Record começa logo depois do Cidade Alerta. Até lá. Nesta quarta-feira agora no programa Especial Sertanejo, você vai concorrer a um Gol e a um Corsa 0km. E ainda participa do sorteio de duas picape S10 cabine dupla no dia 2 de julho. Você acha que Leandro e Leonardo são mineiros ou são goianos? Você acha que são mineiros? Ligue para 0900-112201. E se você acha que são goianos, ligue para 0900-112202. Eu estou aguardando a sua ligação. Você tem videocassete? Tem? Então você tem que comprar a fita do Corcunda de Notre Dame da Disney. O Corcunda de Notre Dame da Disney é uma fita que vale a pena comprar. Uma história maravilhosa, com toda a beleza, magia e diversão que as crianças vão querer assistir muitas vezes. Esta vale a pena comprar. O Corcunda de Notre Dame da Disney. Corra e compre logo o seu. Não espere. Compre logo. Ligue 595-6929 e descubra o que há de mais moderno em segurança para a sua casa. Condomínios e empresas. Circuito fechado de TV e acessórios garantidos pela Proter. E a grande novidade do momento. Vídeo porteiro. Na sua casa só entra quem você desejar. Vendas, instalações e manutenção de antenas coletivas e parabólicas com controle remoto. Ligue agora e tenha segurança para sempre. Antenas Polo a Polo. 595-6929. Nesta sexta, Copa América. Ao vivo, Brasil e Costa Rica. A estreia da nossa seleção. Robário, Ronaldinho e companhia esbanjando técnica e talento. Brasil e Costa Rica. Copa América. Cobertura total. Aqui na Record. Nesta sexta, 9h30 da noite. A Costa de motor. A Cosa de computer. A Cosa de barrógen. A Cosa de marxia. Precis например, playing.